O empresário Jandir Milan tomou posse nesta quinta-feira como presidente da Federação das Indústrias no estado de Mato Grosso, fiente para o triênio 2012-2015. Milan destacou que com o crescimento do estado acima de 10%, a parceria do governo tem sido fundamental para atender a demanda por mão de obra qualificada. O estado tem sido um grande colaborador através da Secretaria SICME, através das CETAS e através da SEDUC, sendo parceiros para a qualificação na mão de obra. São três secretarias que têm dado um apoio muito grande ao SESI e ao SENAI. Quem ganha o estado, quem ganha o cidadão matogrossense, porque quando você melhora a condição de salário dele, você melhora a vida do cidadão. A solenidade foi marcada pela posse dos novos diretores e pela entrega da medalha Ordem do Mérito Industrial concedida pela Confederação Nacional da Indústria ao senador Blairo Maggi, que falou da importância da participação da FIENTE para o estado. São criados programas de incentivos. Quando o governo aperta em determinado setor, é a entidade que tem que cobrar. Quando o governo precisa de alguma coisa de alguns setores, ele procura a entidade para conversar. Então, é uma entidade importante economicamente e socialmente para o estado do Mato Grosso. Em discurso, o governador Silval Barbosa deixou claro que o bom momento da economia de Mato Grosso impulsou no desenvolvimento e a parceria com a FIENTE é importante para o fortalecimento do processo de industrialização de Mato Grosso. Nesta parceria da nossa parte, a tendência é se fortalecer cada vez mais. Nós que somos parceiros na qualificação de pessoas, nós que buscamos parceiro através da indução do estado, da prospecção do estado, não só fora do nosso estado, no Brasil, mas em outros países. E eu espero que esta relação se fortaleça cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.